Música Adore! Virgínia Guerra, estamos aqui querriando, tem trezentos aqui nessa madrugada? Escute! Sou eu Quem fez o firmamento tem o controle do tempo Dou a direção ao vento e diga o mar Daqui você não vai passar Olha! Sou eu quem manda o céu derrama a chuva Manda um dilúvio e a terra inundar Possui que assuntos todo o poder É! Sou eu Escute! Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe a prova, tira a prova E faço ressuscitar É! Olha! Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra lanço e corta os braços Para o meu povo livrar É! Música Eu entro na fornalha e o povo não me queima Caminho sobre as águas conforme em terra seca A calma, a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas que escutaias viram o chão Com um apelhaço e sopro Abri o mar ao meio Faço o voca do tempo Sou Deus e tudo bem Quando entro nesta guerra Para vencer o meu agir Não tem defeito Só porque, olha! Eu mando e desmando Eu faço e desmaço E quando eu entro e estendo Eu quebro o ar e corto o laço Queiro os carros no fogo Sou Deus e livramento Acabo o coração e credo que estou te Estou passando Toda hora Estou agindo E vou te trabalhando Abriu porta Fechando copa Estou descendo hoje Conto a vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaz Podes contar comigo E credo que eu te digo Sou Deus e lindamente Eu sou fiel Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou O teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Do honra quem eu sou Se for preciso eu entro Nesta guerra e provo que você Tem dono Você tem dono Enquanto você está adorando aqui Jesus está trabalhando Pela tua vida Pela tua família Na maraçória Fechando cobra Abriendo portas Porque ele é Ele é dono de tudo Ele pode tudo Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Eu quebro o arco e corto o laço Queimo os carros do fogo Oh Jesus Acabe o coração E creio que estou Estou passando Estou operando Eu estou agindo Por te trabalhando Abrindo portas Fechando copas Estou descendo hoje E quando a vitória Canta Que eu faço Olha que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal de espaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento Eu sou fiel Sou teu amigo Ele é teu amigo Olha Na tua vida Na tua família Na tua saúde O teu futuro O teu sustento Eu sou O teu livramento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhar Com honra Quem eu sou Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Não tem dono Não tem dono Alabarações Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Não tem dono Agora Meu Deus Enquista meu sonho